Sr. Presidente, Sr. Ministro Sósio Lacão, para além da encenação vazia que aqui nos trouxe, demonstrou uma enorme incoerência. Desde logo não antecipou qual seria o impacto na despesa e no déficit, mostrando que ele é realmente muito reduzido. Mas veio tentar empolar a questão da dívida. Mas reparemos bem, nas negociações orçamentais, tão amigos que estavam, parecia que era possível avançar um limite de endividamento de 50 milhões de euros. Isso já não teria reflexo na despesa nem na dívida, não daria nenhum sinal negativo aos mercados internacionais. Mas desde que isso se inscreveu na Lei de Finanças Regionais, a pronúncio vão cair os mercados internacionais, as agências de notação vão castigar-nos. Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, com o devido respeito, essa encenação é grotesca. Não podemos aceitar uma encenação política desse género. Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, não foi de ontem para hoje que se encontrou uma cláusula de salvaguarda para os Açores. Ela estava admitida desde o princípio dos debates na Assembleia da República. Desde o princípio que nós entendemos que era necessário limitar tudo aquilo que eram aspectos negativos da proposta de lei originária vinda da Assembleia Legislativa da Madeira. A eliminação de retroativos, proposta do Bloco de Esquerda, a eliminação de 4 ou 5 dispositivos facilitava o mecanismo da dívida. Tudo isso foi incorporado nesta lei. Esta lei controla melhor o endividamento da região autónoma da Madeira. E, portanto, ela é nesse sentido uma lei virtuosa. Diz o Sr. Ministro que lê da proposta que foi aprovada que são 50 milhões de endividamento para cada uma das regiões autónomas durante 4 anos. Assim não é. Não foi isso que aprovámos. No primeiro ano há um limite máximo de 50 milhões de euros. Nos outros anos é um valor a apurar em sede do Orçamento de Estado que era aquilo que o Governo queria. E o Governo tem aquilo que queria. Não pode invocar. Além do mais, a incoerência do Sr. Ministro é total porque vem-nos aqui dizer que no Orçamento de Estado e a pretexto da lei de enquadramento orçamental alterará o que entender. Então também para o ano em sede do Orçamento de Estado alterará o que entender. E, portanto, é escusado dramatizar aqui com os 50 milhões, mais os 50 milhões. Isso não existe. Isso existiu num momento extraordinariamente infeliz do Ministro de Estado e das Finanças para dizer que há uma linha que não se passa. Ele deve ter algum problema em relação à sua capacidade de visão. É que ele já passou essa linha há muitos anos de colaboração com o jardinismo e com o indevidamente excessivo da Madeira. E essa foi a linha que já passou o Ministro das Finanças há muitos anos. Vamos aqui, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, falar de que a Madeira está muito acima do rendimento médio do país, esquecendo o offshore, esquecendo o Centro Internacional de Negócios e o que isso empola no produto interno da região, mas fazendo, apesar de tudo, uma enorme demagogia entre regiões ricas e regiões pobres. Nós queremos o desenvolvimento equilibrado, mas não vamos cair na demagogia de dizer, por exemplo, que em Lisboa nunca mais haverá investimento público. Ou será isso que o Governo defende? Que nem em Lisboa, que tem um nível de rendimento muito acima do país, nunca mais haveria investimento público. Não é aceitável. Essa ideia é totalmente demagógica e é para uma campanha populista que o Governo a pretende. Para quê? Para cimentar uma posição artificial de crise política. Entendam-se e desentendam-se com os partidos da direita, mas à esquerda há princípios. Abestivemos-nos na Madeira. Abestivemos-nos na Madeira. Abestivemos-nos na Madeira. Abestivemos-nos na Madeira e o Partido Socialista votou a favor. Alterámos a lei aqui. E o Partido Socialista não reconhece. O Governo fez propostas nos bastidores. O Partido Socialista não apresentou qualquer proposta neste processo. Vai tentar excepcionar esta lei. Fica-vos mal, porque para além de um problema de estabilidade, de crescimento, de programa, de pacto, enfim, do que invocarem, há um valor constitucional importantíssimo. Chama-se autonomia regional. Não estamos a tratar de autarquias locais. Chama-se autonomia regional. E o Partido Socialista, durante muitos anos, soube bem o que era o valor das autonomias regionais. Não nos atirem em cara aos Açores. Os Açores também são afetados pela vossa atitude contra esta lei das finanças regionais. Porque os Açores melhoram a sua circunstância e têm um campo maior de desenvolvimento com as atuais regras. E isso é que o Partido Socialista não quer aqui reconhecer, mas falo-á certamente no percurso deste caminho. Invocou aqui o Conselho de Estado. Invocou aqui não sei quantas entidades. Conclua, conclua, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Anda a fazer uma guerra num copo d'água. Uma guerra num copo d'água. E daí não sairá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.